Tem gente que se apega a remédios naturais, né? Tem aqueles um que gostam de tomar umas garrafadas, garrafada de remédio, vai pela conversa de amigos, parentes, eu não experimentei tal coisa pra curar um calo e deu certo. E nessa onda de indicações tem aqueles que começam a fabricar. Não tô fazendo nada demais, não, isso aqui é remédio. Porém, os riscos são enormes. Você vai ver nessa reportagem agora que o fabricante usava, por exemplo, ingredientes que em vez de ajudar poderiam matar diabéticos. Como é que é, meu filho? Viatura da Polícia Civil de um lado, da Secretaria Municipal de Saúde do outro. Estamos na rua Guaçu, bairro Vila Jaci. Isso porque ali, no número 610, funcionava uma fábrica clandestina de medicamentos. Na casa que fica lá no fundo, muita movimentação no fim da manhã. Trata-se da Operação Erva da Ninha, realizada em conjunto entre a Polícia Federal, Polícia Civil, Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ainda o Conselho Regional de Farmácia. E olha só o tanto de coisa apreendida. De acordo com o delegado, dá mais de uma tonelada de produtos. São muitos produtos, cada um com uma denominação diferente, com algumas composições distintas e serão analisados pela perícia técnica para ver se realmente procede a informação. Independente disso, de proceder ou não, só pela natureza e da forma como é manipulado e sem fiscalização técnica, já configura crime contra as relações de consumo, cuja pena é inafiançável, motivo pelo qual o proprietário vai ser conduzido à delegacia para atuação em flagrante. Uma informação interessante. Esses sacos estão carregados com fécula. De acordo com o delegado da Anvisa, isso era colocado em um medicamento para diabetes. Só que isso, junto com o amido de milho, se torna glicose, ou seja, totalmente prejudicial para quem tem a doença. As investigações já duram cerca de um ano, mas a operação erva daninha começou mesmo ontem, com a prisão de três pessoas e o fechamento de três farmácias em Campo Grande, como você já acompanhou hoje no jornalismo aqui da TVMS Record. O interessante mesmo é o que motivou essa operação. Foi a apreensão desses mesmos produtos aí, ó, em vários estados brasileiros. O problema é o processo de fabricação. Daqui eram feitos medicamentos que prometiam a cura do câncer, do diabetes, da pressão alta. Como são as condições de higiene lá dentro? Olha, as condições sanitárias são as piores possíveis. Não existe controle de qualidade de matéria-prima, não existe controle de qualidade na produção. Por isso, todos os produtos são apreendidos, inutilizados e serão imediatamente descartados. Dá só uma olhada nos apetrechos usados. O dono de tudo isso é o Bento Rodrigues, de 52 anos. Foi preso por manipular medicamentos sem autorização da Anvisa. Crime hediondo, inafiançável. Ele pode pegar de 10 a 15 anos de prisão. Vai tomar um remédio natural só se o seu médico receita. Caso contrário, não caia na conversa dos outros não, viu?